Galera, no vídeo de hoje eu estou ensinando vocês a como estar farmando flechas no Legend of Zelda Breath of the Wild. E aí pessoal, para quem não conhece, eu sou o Siggy e está começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje, como eu falei para vocês, eu estou ensinando vocês a como estar farmando flechas, tá? E eu vou estar ensinando para vocês dois métodos aí, que são os melhores métodos de vocês estarem pegando flechas infinitamente. Primeiro local, galera, a gente vai estar pegando flechas, tá? É nesse local aqui, a gente vai estar transportando para esse santuário aqui e vai estar voando lá para baixo, tá? Este local aqui é o método aí que é mais fácil de se fazer, porém é o menos eficiente, tá? A gente consegue aí flechas, bastante flechas, não tanto quanto o segundo método, tá? Mas é o mais fácil entre os dois. A gente vai estar chegando aqui, ó, e vai estar pegando aquele baú ali, ó. Vindo aqui, pegando esse baú, abrindo ele. Pegando 10 flechas, a gente vai salvar o jogo. E vai carregar ele de novo, tá? Carregar o último processo que a gente fez. A gente espera. Uma vez o dado loado, galera, vocês vão vir aqui e vão pegar o baú de novo, tá? Vão pegar o baú e dentro dele tem mais 10 flechas. Então vocês vão ficar nesse processo aí, galera, de salvar e carregar o tempo que vocês quiserem, tá? Vão ficar aí salvando, carregando, salvando, carregando, salvando, carregando. Cada vez vocês vão pegar aí 10 flechas, tá? De novo, só usar o magnetismo. Ele tá lá de novo, vocês pegam, puxam. E aqui vocês vão encontrar mais 10 flechas. Segundo método, galera, vocês vão vir aqui, onde que tem o Nikan. Necessariamente não precisam vir aqui, mas vocês vão precisar de um Nikan. Vocês vão precisar matar um Nikan e conseguir um arco desse daqui, ó. Tá? De 5 flechas. Tá? O Nikan, ele possui arco de 3 e de 5 flechas. A gente vai tá chamando a atenção dele ali, ó. Pra gente descobrir se esse Nikan, ele possui um arco de 3 ou de 5 flechas. Esse, no caso, possui um arco de 3. Então, não é o que a gente quer. A gente vai vir aqui e vai dar um Haloat. Tem uma, duas, três, quatro. São, esse aí. A gente precisa desse arco ali. Afogado, né? Já matou a gente. Puxa, é à toa, né? Deixa eu equipar meu 7 aqui de dano. Mata ele mais rápido. Vixe, meu HP. Beleza, deixa eu matar ele aqui agora. Vixe, meu HP. E vou. Vou tá tirando um arco meu aqui, pra vocês verem que o arco dele é de 5 flechas, tá? Deixa eu tirar o meu aqui, esse aqui por exemplo. E vou tá equipando aqui, ó. Eu pegando ele aqui, 5 flechas, tá? Então vocês vão precisar de um arco desse aqui de 5 flechas. Pessoal, uma vez em mãos com esse arco aqui em mãos, tá? Vocês vão ficar aqui numa tocha, pode ser numa tocha ou numa panela, de preferência numa tocha que é mais fácil, tá? Vão equipar aqui a flecha normal, tá? E vão dar um tiro aqui na tocha. A cada um tiro, vocês pegarão 4 flechas, tá? Então por isso que tinha que ser um arco de 5 flechas. Se fosse de 3, a gente só pegaria 2 flechas a cada ataque, né? Porque gastaria 1 flecha pra executar o ataque e 2 de bônus, né? Agora com a de 5, a gente pega o dobro. A gente gasta 1 pra executar a ação e 4 de bônus. Então vocês vão ficar aqui nesse processo o tanto que vocês quiserem. Pegando aí 4 flechas direto, tá? Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, não entendeu algo, pode estar comentando nos comentários, vou estar respondendo pra vocês, tá? E caso tenham gostado do conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like pra ajudar o canal. Caso você queira receber mais vídeos como esse, basta vocês inscreverem e ativar o sininho logo aí do lado. Então é isso aí, até a próxima aí, valeus!